Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de God of War 1, isso mesmo, vamos continuar nosso modo história galera, vamos continuar exatamente do ponto onde a gente parou, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, eu estou um pouco roubado, ainda galera, para vocês eu estou com mais de 15 dias rouco, e galera, antes de tudo eu quero desejar a todos um Feliz Natal, galera atrasado né, eu não consegui gravar nenhum vídeo desejando Feliz Natal a vocês galera, que estava na minha correria aqui, eu expliquei para alguns de vocês, então Feliz Natal, tudo de bom, que Deus abençoe todos vocês, Deus dê muita saúde, felicidade, tanto para vocês quanto para a família de vocês, e o canal está meio nebuloso esse último mês aqui de dezembro, do que eu estava nas correrias, mas espero que agora no começo de janeiro melhore as coisas galera, o duelo dos inscritos vai voltar sim, relaxem, voltará em breve, se não der para voltar nesse próximo sábado agora, ele vai voltar no... Ele volta no comecinho de janeiro galera, é porque eu tenho um pouquinho de paciência aí, final de ano vocês sabem que época de festa, e eu também tive um curso para fazer agora no mês de dezembro, então acabou atrasando tudo galera, e vocês sabem que só eu sozinho para fazer tudo, para gravar, para editar, para tudo galera, então espero que vocês tenham... Vocês defendam o meu lado velho, beleza? Então, para não deixar sem vídeo, estou gravando esse episódio aqui do God of War, vocês estão gostando bastante também aí do modo história, e eu também estou gostando, porque é um jogo que eu gosto, particularmente gosto muito velho, então vamos lá. Beleza, acabei com eles, nossa esse cara não acaba não velho, fica muito chato mano, volta, 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 aí, vamos ver se dá para upar alguma coisa aqui, é, vamos, vamos tentar upar aqui a nossa espada para o level máximo né, vai demonstrar... Eita, ai não, o bom que elas são muito rápido de destruí-las, para a gente matar elas é rapidinho, elas são muito saca, mas agora deu ruim, agora deu ruim, tem medusa no meio, medusa nunca é bom, medusa nunca é bom para a saúde, Beleza, vamos prestar atenção aqui na bagaça, boa, uma medusa já foi, Ah, errei a medusa, porque eu queria acertar, não acertei, boa, 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 Ah velho, na cabanete, desafiando os deuses, porque se não vou descobrir coisas que não era para me descobrir, e essa cova que ele fez aqui, ele está falando que foi para mim, ele falou que essa cova é para mim, que eu vou morrer, basicamente isso, beleza, pega nada né velho, cada um, cada um né mano, Agora vamos seguir frente ali ó, tem um ponto de save, checkpoint, já vamos salvar o joguito aqui, Vamos lá, vamos lá, ok, jogo salvo, opa, um baúzito, o que tem nesse baú? Opa, uma peninha, vai aumentar a minha barrinha azul, é isso, com quase certeza que é, 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 boa, Vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem para cá, eu sei rapaziada, Aqui para cá tem algum glitter, que a gente faz em algum lugar por aqui, que aparece, eu sei lá, Vamos ver se dá pra subir aqui Opa, pois não é que deu Meu parceiro Baúzinho escondido ali Vai passar despercebido não Tem mais não? Tem não Beleza Vamos ver desse outro lado O que temos aqui desse lado Opa, outro baú E agora? Opa, vou aumentar mais O meu HP, isso é ótimo Boa, aumentou mais o meu HP Vamos ver o que tem desse lado Se tem mais alguma coisa Eu já vi ali Também já vi aqui, meu parceiro E aqui, dá pra ir? Não, não dá Esse aqui é o limite dele Então beleza, vamos adentrar aqui A residência alheia Vamos tentar salvar A A orácula De Atena Velho, eu tô insistindo Que isso aqui vai dar muito ruim, mano Ai, ai, ai Ih, lembrei, mano Se não me engano Se não me engano A gente vai ter que tampar Essa tenda aí, velho A gente vai ter que fechar isso aí Senão não vai parar De sair esses bichos, mano Eu acho que é isso, velho Como que nós vai parar Isso aqui agora? Com o que, velho? Com o que que eu paro, mano? Não é isso, não? Mano, eu sei Nossa, já? Se não me engano A gente tinha que pegar Alguma coisa Pra tampar o buraco Essas fendas aí, ó Que elas não param De sair dali de dentro, velho Vamos ver o que tem Ah, aqui, ó Falei pra vocês, ó Claro que não vai ser Tão fácil assim, né, velho Nós não vamos deixar Olha lá Já estão começando A vixar o saco É, por enquanto Tá estregado Opa Eu acho que é lindo Foi fácil Até ir demais Essa daqui Ah, agora ela Agora me pegou Calma aí, Joe Deixa eu já pegar vocês aqui Vocês já estão enchendo Meu saco, viu Errou 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 É, você falou Que eu não lembrava, velho Alguma coisinha ou outra Eu lembro Ai, calma aí Deixa eu só fechar vocês aí Pra vocês vão encher Mais meu saco Boa Agora vem 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 Agora vem Quero viver mais Suas vermes Suas vermes Mais nada Olha lá Estão presos Era isso mesmo Isso mesmo Só tô vendo aqui Se não teria um baú escondido Nas paredes Ou algo assim, galera Vou pegar Só pra completar O meu HP, velho Só pra completar O HP mesmo Vamos aqui Vamos aqui Vamos tentar encher Que arma Não, vou continuar Deixando na minha espada Velho Vamos lá Vamos subir Vamos tentar achar A orácula Velho Eita Nossa Odeio andar por aqui Andar me equilibrando Nessa parada Velho Morre, caramba Tem mais? Eu acho que eu nem sei Tu não sei Que vai ser até aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Curei tu Opa Olha eu aqui Causando Boa Um zói Ah, velho Mas valeu a pena Vai, valeu a pena Valeu Valeu a pena Ter cair daqui Velho Vamos que vamos Vamos que vamos Tá Então já vi Que eu não sei Pra onde eu tenho que ir Velho Sobe Não Kratos Velho Isso aqui Deixa o saco Sobe 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 Tem uma caixa vermelha ali Mano Eu não vou resistir Velho Eu vou ter que pegar ela Mano Eu não tinha visto Essa caixa vermelha Velho Eu não vou resistir Tem uma porta aqui É isso Ah Daqui Essa porta De onde eu Eu vim Tá Eu sei que eu tenho que ir Pelo jeito Pelo lado esquerdo Aqui Tá Vamos lá Pelo menos eu peguei Um baúzinho E peguei uma parada Não E ali Não vai ter bicho nenhum Enchendo meu saco Porque eu já aprendi Todos ali Ó Vamos vindo aqui Por enquanto estamos bem A gente tem que acessar Aquele lado ali Ó Já Eu já entendi a bagaça Ai Sobe 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 Velho Eu tenho me equilibrar Nisso aqui Velho Mano Será que tem mais coisa Ali pra frente Velho Eu sou curioso Mano Rapaziada Me perdoe Mas eu sou bem curioso Velho Eu quero ver Se tem mais coisa Ali Vai ter mais algum Oh meu Deus Kratos Ajuda nós Zé parque Ela tá achando Que não tem mais nada Velho Esse não quebrou não Por que Não tem nada É É eu tô achando Que acabou Aqui É isso Paraná Rapaziada Não tem mais nada É realmente Vamos Vamos focar aqui agora E vamos lá pra frente Também não bem? Também os bichos estão doidos Pra fugir dali Mas eu vou deixar Não Que sorte Vamos ver como eu tô aqui Tô com tudo cheio Tô sentindo que aqui vai Dê treta Eu imaginava Boa Boa Ah você quebrou meu hit Velho Eu tava fazendo Quase Fomos muito bem Eita tem mais Boa Ah ninguém bate nem minha pique Fica vivo pra contar a história Não Ou talvez fique né Vai saber Boa Ai tem mais Mano Acaba não Esse cara Velho Boa Eu acho que eu derrotei todos Vamos prosseguir Vamos prosseguir Será que finalmente cheguei na orácula? Oh meu Deus Eita É ela mesmo Help me Ih vai ficar presa na corda Kratos Me ajude Help Segura aí fia Segura aí porque o bagulho é louco Tá A gente vai ter que tirar as estátuas daqui Ó Eu ainda só não sei pra colocar aonde Vamos ver onde que a gente tem que colocar essas estátuas Feitas Ah aqui é uma queda Dá pra descer? Tá Eu quero fazer aqui embaixo Tá Eu tô achando que aqui vai ter algum inimigo pra me derrotar Opa Parece que dá pra quebrar Falei Falei que dava Opa 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 Tá Tá Não dá Tá Eu acho que eu tenho que subir aqui Subir naquele outro local ali É Mas já tem um outro local Tá E agora Subir ali Escalar a bagaça Passar lá pro outro lado Velho Isso aqui vai dar muito trabalho Como que eu vou fazer isso Ele não alcança ali Tá Por aqui Eu acho que dá pra subir ali Kratos Get me down Tá Vamos tentar mais uma vez Mas ainda Eu acho que não dá pra subir ali ainda Caramba Que negócio chato Velho A câmera também não ajuda quase nada Velho Kratos Find a way up You have to get to me Kratos Hurry Vamos ver pra esse lado aqui Se tem alguma coisa pra ser feita Parece que eu tenho que descer as duas estátuas Porque aqui não tem nada pra me fazer aqui Eu vou descer essa Vou colocar essa lá pra baixo Será que vai? Kratos Find a way up Tá bom mina Cala a boca Tchau Opa Trae de colocar algum lugar Que isso que cifra Vem Essa eu vou colocar aqui, velho Em todo caso, eu vou colocar ela aqui Pra me tentar pular de uma coluna pra outra Se a gente vai dar certo Aí, ó, tá vendo? Essa eu vou tentar colocar aqui, ó Vai que eu consigo E essa outra Será que aqui não tem nenhum elevador nem nada Pra me deixar ela mais alta Será que eu consigo colocar ela pro lado de cá Pra eu poder subir lá naquelas bagaça Tá, por enquanto não Vamos aqui Vamos por partes Tá, aqui Agora aqui Véio, não é isso, mano Musica Deixa eu ver aqui se não tem nada Tá, eu sei que eu tenho que subir a linha Eu já entendi isso O que você está fazendo? Eu estou aqui Só não sei como Que eu vou subir ali ainda Não, não vai não Opa, tem um ponto ali Eu vi um ponto ali em cima, velho Calma aí Estoura nessa, calma Eu vi um ponto ali em cima Eu vi alguma coisa brilhando ali em cima Vai, filho Velho, que treta, mano Aqui, ó Aqui, ó Help me, Kratos, por favor Fio, eu não sei como que é, não Vamos voltar pro elevador Vamos voltar pro elevador Kratos, get me down Kratos, get me down ! Caramba, que treta Eu estou tentando entender a logística disso aqui, não estou conseguindo É sério rapaziada, estou tentando entender a logística dessa bagaça, não estou entendendo qual é que é se é um em cima do outro aqui velho vamos ver se é isso vai que é um em cima do outro essa bagaça vamos ver Ainda não dá o tamanho eu consigo pegar os dois ao mesmo tempo? opa, opa, eu estou sentindo que as coisas estão se encaixando opa, 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 agora rapaziada olha só o segredo aqui olha só o segredo aqui lutei, lutei, mas consegui sacar a parada aqui agora sim calma aí eu entendi tá bom, segura aí segura aí tem que chegar lá do outro lado tem que subir, nossa, tudo isso se pendurar, subir naquele outro lado eita meu Deus do céu uma logística difícil demais para poder salvar essa mina estou pensando em deixar ela cair deixa aí nos comentários vocês querem que eu deixe ela cair ou não mas eu tenho tempo para isso velho ai vamos filho, vamos filho eita que treta vai ser isso aqui, eu tenho tempo para fazer tudo isso velho como que era mesmo se pendura ai é aqui ó tem um botão certo velho calma aí que eu estou indo aí calma aí, relaxa a cuca aí não é para cá não mano eu vi eu não posso eu não posso eu não posso eu não posso não posso eu não posso ahhhhhhhhhh eu acho que você caiu eu acho que a minha primeira ideia deu certo você caiu Kratos, corre calma calma agora eu já sei o que tem que fazer mas talvez seja um pouquinho mais rápido se eu tiver a fim de te salvar também tem isso aí também se eu tiver a fim de te salvar também tem isso aí também minha se você continuar me xingando eu não vou te salvar man, amar cancá né ai 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 estou tentando ir rápido mais ou menos calma filha calma calma estou tentando chegar ai fiel aê Ae, te salvei minha filha Que negócio de treta danada Ô louco, meu Deus do céu Tá censurado galera, ó Vocês reclamavam tanto, ó Agora já tá censurado, não preciso fazer mais nada Ih, ela vai tocar nele Ela tocou nele, ó E tá vendo tudo que ele já fez Aí vai começar o dia a ele Olha lá Ele era o líder dos espartanos Aí foi trestar com os bárbaros E tomaram couro da bexiga, velho Ele era muito mal, tá vendo Ele é muito mal, na verdade Na verdade ele não é o heróizinho da história Cara, ele é um anti-herói Aí ela tá vendo tudo Que ele matou a própria família Deu ruim, né? Ela não curtiu não Ela não curtiu não A pegada Ela mesmo assim resolviu ajudar ele O mundo vai permitir que você derrotar um deus Aê, abriu aquela porta lá Estamos em busca da caixa de Pandora Para derrotar Ares Ela tá falando que não vai ter retorno depois disso Ok Tá Vamos vir aqui rapidão Ok Ok Será que dá pra gente pegar aquele monte de catinha vermelha que tem ali, velho? Vamos ver se a gente consegue pegar ali rapidão Vamos lá, vamos lá Tomei muito bem Tomei muito bem Tomei muito bem As caixas é ali Será que a gente consegue cair? Simplesmente cair? Será que a gente morre? Se a gente cair daqui? É, eu tô achando que a gente morre, hein, rapaziada Mas primeiro eu vou tentar Não dá não É, eu já vi que não dá não O que dá pra gente fazer é o seguinte A gente pegar isso daqui E levar pra aquele outro lado Aí eu acho que vai virar Mas eu acho que fica muito longe, né, velho? É até a possibilidade de ficar muito longe Vamos ver mais ou menos aqui Vamos ver Se vocês souberem, deixa nos comentários aí, velho Porque eu não sei como chegar ali naquela bagaça, não Uh, errei o pulo Mas talvez eu nem alcance daquele lado, velho Eita, eu tô indo tudo torto, velho Será que eu consigo alcançar daquele lado? Eu não sei qual que é a fórmula mágica secreta Infalível Vou tentar a última vez, velho Se eu não conseguir me imprimirar, eu deixo quieto a bagaça Conseguiu play, né, mano? Não! Ah, velho Ah, não, pera aí Quando eu conseguir Eu caí, Joe Ah, o Kratos Você tá de brinquedo com my face, né, mano? Só pode, velho Uh, não dá Ah, dane-se também Não queria Também não queria Também não queria Falou, mina Beijo Fui Onde a gente vai sair aqui nessa bagaça Vai Ok, vamos salvar o jogo E vamos encerrando por aqui, rapaziada A gente fez bastante coisa aqui E vamos encerrando o vídeo por aqui Vamos só ver o que tem aqui, ó Antes de encerrar o vídeo Aqui é pra gente subir E aqui, vamos ver Ah E aqui, o que tem aqui dentro, velho Fiquei curioso Então é isso aí, rapaziada Eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo, galera Valeu, falou Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau